Mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje você vai conhecer a história de vida e a carreira da atriz Fernanda Vasconcelos. Você vai saber também o motivo dela ter se afastado da Globo. Mas antes, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! A CIDADE NO BRASIL na segunda temporada de Malhação. Este foi seu primeiro papel de destaque, dando vida a Bettina. Eu não, tortura eu tô fora. Meu negócio é beijinho, carinho, só coisa boa. Minha neta é medrozinha. Ah, medrosa nada, vai. Pra quem não sabe, na época em que Fernanda passou no teste para atuar na TV, ela tomou uma difícil decisão, onde além de abandonar a faculdade de advocacia na qual estava no quarto período, ela teve que deixar São Paulo, onde vivia com a família, e o namorado para morar no Rio de Janeiro. Tive medo de sair da casa dos meus pais e morar sozinho na cidade onde não conhecia ninguém. Mas eu queria atuar. Então, não podia desistir. No início, não conseguia dormir sozinha e chorava muito, revelou a atriz. Após interpretar durante um ano a Bettina em Malhação, tendo grande sucesso, Fernanda estrelou como dubladora do filme Eragon. E ainda no mesmo ano, em 2006, atuou em horário nobre, dando vida a co-protagonista de Páginas da Vida, Nanda, vencendo naquele ano o prêmio Melhores do Ano como atriz revelação. Depois, Fernanda seguiu sendo figura constante em várias novelas globais. Em 2007, ela deu vida à personagem principal da novela Desejo Proibido, atuando como Laura Fernandes. Em seguida, após participações na série Casos e Acasos, Fernanda foi novamente protagonista, desta vez, dando vida em 2010 à Cornélia, anelinha da novela Tempos Modernos. Eu não quero que meu pai saiba. Eu não quero que meu pai saiba essa história dele não ser meu pai biológico. Não? Não. Logo na sequência, a atriz foi cotada para interpretar Lili, no remake de O Astro. Mas, ao invés disso, ela preferiu optar por Dar Vida a Ana Fonseca, a protagonista de A Vida da Gente, que atualmente está sendo reprisada na Globo. Ao contrário, você que está me julgando. Aliás, você está me condenando por conta de um erro que eu cometia. Um erro destruiu muita coisa, Ana. Desculpa. Mas isso ninguém consegue destruir. A não ser que você queira. Se você está gostando desse vídeo, siga também nosso Instagram, é arrobaalvo na TV. Lá, você confere os bons tempos da televisão, relembrando novelas antigas, saudosos atores e muito mais. Então, segue a gente lá, é arrobaalvo na TV. Em 2013, Fernanda estrelou o curta-metragem A Ceia, e logo em seguida, foi novamente destaque nas novelas, interpretando Maria Luisa, a Malu de sangue bom. Qualquer médico de confiança vai confirmar que você nunca esteve grávida, e que a gente não pode ser irmão. Você não vai dizer uma palavra para o meu irmão. O quê? Vai fazer o quê? Após ficar um tempo afastada dos folhetins, a atriz voltou em 2016, desta vez, interpretando a sua primeira vilã, sendo mais uma vez um sucesso na novela Haja Coração. Esquece isso. Olha aqui, se meter com essa família só te fez mal, e eu não quero ver isso mais. Me promete uma coisa. Fala, eu prometo. O quê? Promete que vai refazer sua vida longe dos abdala. Posteriormente, Fernanda decidiu não renovar contrato com a Globo, e em 2018, ela chegou até mesmo a ser cotada para participar de uma série na Record. Porém, segundo informações do UOL, a atriz acabou desistindo. Ainda em 2018, Fernanda migrou para a Netflix, e no mesmo ano, passou a atuar na série 3%, onde participou de duas temporadas entre 2018 e 2020. Neste período, ela também atuou na série Coisa Mais Linda, onde deu vida a Lígia, e também apareceu na série Rua do Sobe e Desce, número que desaparece no Canal Brasil. Além de seus trabalhos na TV, Fernanda também foi mais frequente no cinema entre 2018 e 2020. Neste tempo, ela atuou em diversas produções, sendo a última no filme Boca de Ouro, filme este que Fernanda atuou e coproduziu. Com mais de 15 anos de carreira, e mais de 20 produções entre cinema e TV durante sua trajetória, Fernanda Vasconcelos vem cada vez mais se tornando uma conceituada atriz no Brasil. Atualmente, ela está com 36 anos. Ela é casada com o também ator Cássio Reis há mais de 5 anos, porém, não tem filhos. Em recente entrevista, a atriz falou sobre a vida da gente, e falou um pouco sobre como foi fazer a novela. Ter a oportunidade de trabalhar em um projeto como a vida da gente, às vezes acaba causando frustrações em outros trabalhos. Para mim, o que fica é que a novela foi um néctar, um ponto fora da curva. Eu aprendi muito, e às vezes me deparo com a ausência de tanta gente competente, de tanto profissional competente junto. Era muita gente boa, querendo fazer bem, e dando valor para o que estava sendo feito. Disse Fernanda, que ainda acabou falando um pouco sobre como a quarentena está afetando. São tempos muito tristes, sinto muito a flor da pele. A palavra construção faz parte do dia a dia cada vez mais. Todo dia ao acordar, você se dá conta que é preciso construir algo novo. Construir novas esperanças é exaustivo e triste, mas sigo tentando. E você, considera Fernanda Vasconcelos um atriz marcante na TV? Qual foi o seu papel mais relevante nas novelas? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidade toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nesta e até a próxima. Tchau.